Olá, tudo bem? Bom, hoje, nesta videoaula, iremos discutir sobre a organização da educação profissional e tecnológica, baseando-se nos fundamentos legais. Iremos abordar alguns tópicos, definição de educação profissional e tecnológica, níveis e modalidades da educação profissional e tecnológica, organização da educação profissional e tecnológica, educação profissional técnica de nível médio, a articulação entre a educação profissional técnica de nível médio e o ensino médio, princípios norteadores da educação profissional técnica de nível médio, organização dos cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação, projeto pedagógico dos cursos técnicos, diretrizes curriculares nacionais gerais para a organização e o funcionamento dos cursos superiores de tecnologia, referencial para as diretrizes curriculares nacionais, DCN, dos cursos de graduação e conceito de competência e noção de qualificação profissional. Sobre os níveis e modalidades da educação profissional e tecnológica, a LDB número 93, 94, barra 96, o capítulo 3 da educação profissional e tecnológica, traz uma série de informações de como se organiza a educação profissional e tecnológica. Também no decreto 5154, de 23 de julho de 2004, traz como se organiza a educação profissional e tecnológica. Ambos documentos colocam que a educação profissional e tecnológica, ela se integra aos diferentes níveis e modalidades de educação e abrange os seguintes cursos. Quais são os cursos, então, referentes à educação profissional e tecnológica? Formação inicial e continuada de trabalhadores, chamamos de FIC, educação profissional técnica de nível médio, iremos ver mais adiante a subdivisão da educação profissional técnica de nível médio e educação profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação, que compreende aí os cursos de licenciatura, de bacharelado, tecnológicos e mestrado, doutorado e especialização. É importante observar que nessa legislação coloca que a educação profissional, ela tem que observar alguns, algumas premissas, como por exemplo, ser organizada por áreas profissionais, em função da estrutura sócio-ocupacional e tecnológica. É aqui no campus Colatina, onde eu atuo, os cursos, eles são organizados em eixos, que são infraestrutura, comunicação e informação, gestão e negócios. A instituição possibilita a colocação de cursos, tendo em vista esses eixos em que a gente atua. No eixo de infraestrutura, nós temos os cursos de arquitetura, temos os cursos de edificações, tanto na forma integrada, como também na concomitante. é importante observar a questão sócio-ocupacional da cidade, do local em que é ofertada essa formação, como também os arranjos produtivos locais. Além dessa observação, é importante que haja articulação de esforços das áreas da educação, do trabalho e emprego e da ciência e tecnologia, de forma que busque a qualificação profissional, não apenas no sentido de empregabilidade, mas a formação de um cidadão emancipado, como também que haja possibilidades desse cidadão ter uma inserção no mercado de trabalho. Em relação aos cursos e programas de formação inicial e continuada, que eu disse anteriormente, que a gente fique, eles devem ser articulados preferencialmente, a legislação coloca, com os cursos de educação de jovens e adultos. Por quê? O objetivo é fazer com que ofereça uma elevação do nível de escolaridade do trabalhador e também a qualificação para o trabalho. Se nós olharmos a história da educação de jovens e adultos, vamos ver alguns projetos, alguns programas que visavam, na maioria das vezes, apenas oferecer a alfabetização a esses sujeitos. Hoje, dada a importância do nível de escolaridade, de aumentar, de elevar o nível de escolaridade, é importante observarmos que a EJA não deve estar atrelada apenas à alfabetização ou às séries iniciais do ensino fundamental. É importante que se ofereça a qualificação, objetivando uma formação inicial e também continuada para o trabalho desses sujeitos, tendo em vista que a todo momento, a todo instante, nós precisamos nos formar continuamente, porque como diz Paulo Freire, somos seres inacabados. É importante observar que a legislação coloca que a educação profissional técnica de nível médio, ela deve ser desenvolvida de forma articulada com o ensino médio, observando alguns critérios, como os objetivos contidos nas diretrizes curriculares nacionais, definidas pelo Conselho Nacional de Educação, as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino e as exigências de cada instituição de ensino nos termos de seu projeto pedagógico. Portanto, na forma articulada, deve observar esses três requisitos, ok? A articulação entre educação profissional técnica de nível médio e o ensino médio dar-se de algumas formas. Por que é importante nós tentarmos diferenciar os níveis e modalidades de educação profissional, da educação profissional tecnológica? Eu ouço muito, eu já participei de muitas formações, muitos encontros, muitas visitas, até mesmo onde eu moro em outras cidades, que há uma certa confusão em alguns casos sobre a educação integrada. Então eu ouço assim, ah, é o curso integral? Não, integral é um conceito, integrada é de outro conceito. O que é FIC? O que é subsequente? Esse curso aqui do campus de vocês, onde você trabalha, é concomitante ou é subsequente? E o curso de tecnologia? Como são os cursos de graduação? O curso de tecnologia é um curso de graduação? Portanto, é importante a gente diferenciar essas modalidades da educação profissional e tecnológica. A forma integrada, então, o que vem a ser? Ela é oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental. O curso, nesse caso, ele é planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, contando com matrícula única para cada aluno. O curso integrado, portanto, é um curso em que o aluno vai ter a formação técnica, a sua habilitação profissional, junto com o ensino médio. E o aluno que pode se inscrever, participar do processo de seleção, é aquele que já tenha concluído o ensino fundamental, contando, então, com a matrícula única, pois é um único curso na forma integrada. Em relação ao concomitante, essa modalidade é oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental ou esteja cursando o ensino médio, no qual a complementaridade entre educação profissional técnica de nível médio e o ensino médio pressupõe a existência de matrículas distintas para cada curso. Ou seja, aqui no Campus Colatina, nós temos o curso técnico-informática. Esse curso técnico-informática, ele é na modalidade concomitante, pois permite que o aluno que esteja cursando a terceira série do ensino médio possa concorrer a uma vaga para fazer o curso técnico-informática. No nosso caso, nós temos alunos que fazem de manhã em escolas estaduais, o ensino médio, terceiro ano, e a parte da tarde, eles cursam o curso técnico-informática, portanto, é concomitante. E esse curso, ele pode ocorrer de diversas formas, como, por exemplo, na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis. Nesse caso, o que acontece? O aluno estudaria, por exemplo, aqui no IFES Campus Colatina, de manhã o ensino médio e à tarde faria apenas o curso técnico. Também tem a forma em que sejam instituições de ensino distintas. Nesse caso, aproveita-se as oportunidades educacionais disponíveis, que é o caso que nós temos aqui. Os alunos estudam de manhã em uma escola estadual e à tarde aqui no Campus Colatina. E também há a possibilidade de ser em instituições de ensino distintas, mediante convênios de intercomplementaridade, visando o planejamento e o desenvolvimento de projetos pedagógicos unificados. Também nós já tivemos aqui o caso em que foi feito um projeto, um convênio junto com a escola estadual e os alunos daquela escola, então, cursavam o técnico em informática. A outra modalidade do curso técnico de nível médio é a subsequente. E o subsequente é oferecido a quem? Somente a quem já tenha concluído o ensino médio. Nesse caso, então, é a modalidade subsequente. Tratando-se de cursos integrados, a instituição de ensino deve observar o que está previsto na Lei nº 9394,96 e também as diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional técnica de nível médio e ampliar a carga horária total do curso, a fim de assegurar com que a formação do ensino médio seja garantida, a formação geral e também a formação para as profissões técnicas. Portanto, um curso de educação profissional integrado, vocês vão observar que tem ampliação da carga horária do curso para que consiga cumprir com os objetivos da formação geral e também da habilitação técnica. Não há uma fusão. Não é pegar a carga horária normal do curso técnico e normal do ensino médio e juntar. Como é um curso integrado, há uma ampliação da carga horária, mas não é uma junção. Uma ampliação, haja vista que os conteúdos, eles se interrelacionam. Não há uma fragmentação e sim uma integração. Bom, os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação, eles organizam-se em que concerne aos objetivos, características e duração de acordo com as diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação. Em relação aos cursos e programas de educação profissional técnica de nível médio e os cursos de educação profissional tecnológica de graduação, eles podem ser estruturados e organizados em etapas com terminalidade, incluindo saídas intermediárias que possibilitam a obtenção de certificado de qualificação para o trabalho após sua conclusão com aproveitamento. É importante ressaltar que deve estar previsto no projeto pedagógico do curso. No caso do Campus Colatina, nós tínhamos o curso técnico organizado desta forma, o de informática. O aluno que cursasse o primeiro módulo tinha uma habilitação, por exemplo, em redes de computadores. O aluno que cursasse o segundo módulo tinha a habilitação de montagem de computadores. Mas é importante observar que tudo deve estar descrito no projeto pedagógico do curso. Assim, é possível que haja saída intermediária desse aluno. E de forma também que cada etapa tenha uma articulação entre si, compondo os itinerários formativos e os respectivos perfis profissionais de conclusão. No nosso caso, o aluno que concluísse os quatro módulos do curso tinha a formação de técnico em informática. Portanto, é possível essas saídas intermediárias, mas é importante prever no projeto pedagógico do curso. Os cursos de educação profissional técnica de nível médio e os cursos de educação profissional tecnológica de graduação conduzem a diplomação após sua conclusão com o aproveitamento. Se vocês observarem nas legislações anteriores, os cursos da educação profissional não tinham valor certificação para prosseguimento dos estudos. Mas agora, nas novas legislações, nós vemos que sim, eles conduzem a certificação e para prosseguimento dos estudos. Para obtenção do diploma de técnico de nível médio, nós temos que ressaltar que o aluno deverá concluir seus estudos de educação profissional técnica de nível médio e de ensino médio. Ou seja, um curso técnico integrado em administração, ele tem a duração de três anos e meio. As disciplinas são integradas. Desde o primeiro ano, o aluno tem disciplinas da formação geral, como também da formação técnica. Supomos que um aluno que esteja no terceiro ano, e o curso tem a duração de três anos e meio, ele quer a obtenção do diploma do curso dele de conclusão do ensino médio. Ele chega na secretaria escolar, no registro acadêmico, e faz requerimento solicitando o diploma de ensino médio. Ele vai receber? Não. Por quê? Porque é um curso integrado. O curso integrado, ele precisa fazer o curso todo, ou seja, nesse caso, o exemplo, três anos e meio, e só após conclusão do curso, é que ele pode requerer o diploma, o certificado dele. Ok? Em relação ao projeto pedagógico dos cursos técnicos, vamos nos basear na resolução número 6, de 20 de setembro de 2012, que é um documento atual, bastante novo. Nessa resolução, o artigo 20, traz uma série de informações sobre os itens mínimos que devem conter num projeto ou num plano de curso da educação profissional técnica de nível médio. O artigo 20 diz que os planos de cursos, eles devem ser submetidos à aprovação dos órgãos competentes, dos correspondentes sistemas de ensino, contendo obrigatoriamente, no mínimo, alguns requisitos, ou seja, devem conter quando vocês forem organizar, prever, projetar um curso, primeiramente devem observar se todos os itens mínimos obrigatórios estão contidos nesse projeto de curso. 1. A identificação do curso, qual é o nome do curso? Técnico em informática. 2. Justificativa e objetivos. Por que implantar um curso técnico em informática em Colatina? 3. A demanda está de acordo com os arranjos produtivos locais e também as condições da instituição? 4. E os objetivos? Quais os objetivos de colocar um curso técnico em informática em Colatina? 5. Também é necessário que nesse projeto tenha o requisito e também as formas de acesso. Quais são as formas de acesso? Será por convênio? Será por processo seletivo? 6. Requisitos? O aluno tem uma idade mínima? Uma escolaridade mínima? 7. Também é necessário que haja o perfil profissional de conclusão. Ao concluir o curso técnico de informática, o aluno estará apto a... 8. Também é preciso ter a organização curricular, quais as disciplinas que serão ofertadas, quais as disciplinas que o aluno irá cursar, como também os critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores, a dispensa de disciplina. Há previsão? Um curso de bacharelado em sistemas de informação. O aluno que fez um curso de rede de computadores, é possível que algumas disciplinas que ele estudou no curso tecnólogo pode obter dispensa no curso de bacharelado em sistemas de informação? Portanto, é importante que haja a previsão desses critérios. Também os critérios e os procedimentos de avaliação, como também uma relação e uma descrição dos livros que estão na biblioteca, disponíveis na biblioteca, as instalações, quantidade de laboratórios, o suporte para a colocação desse curso, como também os equipamentos. É também preciso que haja uma relação do perfil do pessoal docente técnico e como será a certificação e os diplomas a serem emitidos. Em relação aos princípios norteadores da educação profissional técnica de nível médio, o capítulo 2 traz uma série de princípios norteadores, os quais deverão fazer parte do projeto Ensino-Aprendizagem da Educação Profissional Técnica de Nível Médio. É importante, então, que a educação profissional técnica de nível médio tenha uma relação e articulação entre a formação desenvolvida no ensino médio e a preparação para o exercício das profissões técnicas, visando a formação integral do estudante, ou seja, uma formação geral e também uma formação, uma preparação para o trabalho. Outro princípio que essa resolução traz é o respeito aos valores estéticos, políticos e éticos da educação nacional na perspectiva do desenvolvimento para a vida social e profissional. O trabalho assumido como princípio educativo, acredito que você já tenha estudado em alguma disciplina dessa especialização, a importância do trabalho ser assumido como princípio educativo, tendo sua integração com a ciência, a tecnologia e a cultura como base da proposta político-pedagógica e do desenvolvimento curricular. Essa formação do trabalho como princípio educativo é abordada por Frigoto, por Marise Ramos, a importância dessa formação homilateral, ou seja, uma formação integral do educando. Outro princípio trazido pela resolução é que haja articulação da educação básica com a educação profissional e tecnológica na perspectiva da integração entre saberes específicos para a produção do conhecimento e a intervenção social assumindo a pesquisa como princípio pedagógico. Outro princípio é a indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-se a historicidade dos conhecimentos e dos sujeitos da aprendizagem, a indissociabilidade entre teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem, ou seja, que haja uma relação entre teoria e prática, como também a interdisciplinaridade assegurada no currículo e na prática pedagógica, visando a superação da fragmentação de conhecimentos e de segmentação da organização curricular. Bom, nós sabemos que a interdisciplinaridade é necessária, mas de fato, na prática, no cotidiano da escola, ainda há muitos desafios para que de fato ocorra a interdisciplinaridade. Há um colega aqui de campus, da instituição, que está fazendo o doutorado dele, inclusive, sobre a interdisciplinaridade, quais são os desafios, quais são as possibilidades de se fazer um trabalho em que as disciplinas se dialoguem, se articulem, visando uma articulação das disciplinas e não uma fragmentação do saber. Outro princípio que também precisamos observar é em relação à contextualização, a flexibilidade e interdisciplinaridade na utilização de estratégias educacionais favoráveis à compreensão de significados e à integração entre a teoria e a vivência da prática profissional, envolvendo as múltiplas dimensões do eixo tecnológico do curso e das ciências e tecnologias a ele vinculadas. É importante que haja uma significação daquilo que o professor, que o docente, que o profissional da educação está ensinando na sala de aula, articulada a prática do aluno, que seja significativo para o aluno, que haja uma compreensão do aluno que aquilo que ele está estudando, que os conceitos estudados são encontrados no cotidiano da sala de aula, como também encontrados no cotidiano da vivência desse aluno. Um outro princípio trata-se da articulação com o desenvolvimento socioeconômico ambiental dos territórios, onde os cursos ocorrem, devendo observar os arranjos socioprodutivos e suas demandas locais, tanto no meio urbano quanto no campo. Nós podemos citar que em Colatina nós temos dois campos, o de Colatina e o de Itapina, que trata da especificidade da educação do campo, tendo em vista os arranjos locais em que o campus está inserido. Um outro princípio também, acredito que você, aluno, tenha estudado nas disciplinas anteriores, sobretudo na disciplina de diversidade cultural, sobre o reconhecimento dos sujeitos e suas diversidades, considerando as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, as pessoas em regime de acolhimento ou internação e em regime de privação de liberdade. reconhecimento das identidades de gênero e étnico-raciais, assim como dos povos indígenas, quilombolas e populações do campo, e reconhecimento da diversidade das formas de produção, dos processos de trabalho e das culturas a eles subjacentes, as quais estabelecem novos paradigmas. Outro princípio trazido por esta resolução, refere-se à autonomia da instituição educacional na concepção, elaboração, execução, avaliação e revisão do seu projeto político-pedagógico. Inclusive, está previsto na LDB 93, 94, 96, a autonomia da escola em relação à sua elaboração do projeto político-pedagógico. Um outro princípio é a flexibilidade na construção de itinerários formativos, diversificados e atualizados, segundo o interesse dos sujeitos e possibilidade das instituições educacionais nos termos dos respectivos projetos políticos-pedagógicos. Porque a instituição deve observar se há condições em ela ofertar, em ela propor algum curso, se há pessoal docente suficiente, técnico, instalações, equipamentos, tendo em vista também os arranjos produtivos locais e as possibilidades da instituição. Um outro princípio é a identidade dos perfis profissionais de conclusão de curso, que contemplem conhecimentos, competências e saberes profissionais requeridos pela natureza do trabalho, pelo desenvolvimento tecnológico e pelas demandas sociais, econômicas e ambientais, tendo em vista a sustentabilidade. É importante também que se observe o fortalecimento do regime de colaboração entre os entes federados, incluindo, por exemplo, os arranjos de desenvolvimento da educação, visando a melhoria dos indicadores educacionais dos territórios, em que os cursos e programas de educação profissional técnica de nível médio forem realizados. Temos que observar, na questão de elaboração do projeto pedagógico de curso técnico, o respeito também ao princípio constitucional e legal do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, o que também é previsto na LDB 93, 94, barra 96. Bom, passaremos agora a resolução de 18 de dezembro de 2002, que institui as diretrizes curriculares nacionais gerais para a organização e o funcionamento dos cursos superiores de tecnologia. Essa resolução traz em seu artigo 4º que os cursos superiores de tecnologia são cursos de graduação, com características especiais e obedecerão as diretrizes contidas no parecer 436, barra 2001 e conduzirão a obtenção de diploma de tecnólogo. Talvez você tenha ouvido falar em algumas discussões acerca da formação de tecnólogo. Havia algumas dúvidas se o curso tecnológico é de graduação ou não, mas se nós observarmos a legislação, sim, o curso de tecnologia, ele é um curso de graduação, ok? No artigo 8º, traz a informação que os planos ou projetos pedagógicos dos cursos superiores de tecnologia, eles também, assim como os cursos de educação profissional técnica de nível médio, devem ser submetidos a órgãos competentes para que possam ser aprovados. Eles também devem conter, pelo menos, alguns itens, a saber, justificativa e objetivos, requisitos de acesso, perfil profissional de conclusão, definindo claramente as competências profissionais a serem desenvolvidas, organização curricular estruturada para o desenvolvimento das competências profissionais, com a indicação da carga horária dotada e dos planos de realização do estágio profissional supervisionado e de trabalho de conclusão de cursos, se requeridos. Critérios e procedimentos de avaliação da aprendizagem, critérios de aproveitamento e procedimentos de avaliação de competências profissionais, anteriormente desenvolvidas, instalações, equipamentos, recursos tecnológicos e biblioteca, pessoal técnico e docente, explicitação de diploma e certificados a serem expedidos. Ok? Passamos agora, então, ao parecer 67-2003, aprovada em 11 de março de 2003, sobre o referencial para diretrizes curriculares nacionais DCN dos cursos de graduação. Essas diretrizes devem contemplar o perfil do formando, egresso, profissional, conforme o curso, o projeto pedagógico deverá orientar o currículo para um perfil profissional desejado, também a competência, habilidade e atitudes, habilitações e ênfase, conteúdos curriculares, organização do curso, estágios e atividades complementares, acompanhamento e avaliação. Agora, eu quero explicitar um pouco sobre o conceito de competência e qualificação. Talvez você já tenha ouvido falar um pouco sobre competência e até mesmo alguma polêmica que o termo ou a expressão traz. Em alguns congressos, seminários, eventos em que eu participo, ouço algumas colocações sobre o sentido de competência desvinculado do real sentido que o termo tem trazido. Em muitos casos, a competência é vista como algo que busca culpar o indivíduo pelo seu fracasso. Ou seja, o termo competência, ele traduz uma forma em que o aluno que não consegue ter a sua formação completa, ter a sua escolaridade, a elevação, ele é incompetente. Mas, na verdade, a proposta aqui e de muitos outros autores que eu tenho lido, que eu tenho procurado, buscam ressignificar o conceito de competência. Tirar essa noção equivocada de competência traz em si que se o aluno ou o indivíduo que não é competente está buscando culpabilizá-lo pelo próprio fracasso, Então, esse conceito ressignificado quer dizer que competente é aquela pessoa que desenvolveu suas habilidades, conceitos, formação empreendedora para a emancipação social. Na verdade, o conceito de competências, ele vem adquirindo o sentido reduzido de competências para o mercado de trabalho. E, na verdade, não é esse o objetivo. Assim, enfatiza a fragmentação do conhecimento. Dessa forma, aquilo que era entendido como desenvolvimento de conhecimentos e de habilidades para o exercício de atividades físicas e intelectuais em todos os campos da vida humana, tornou sua noção eivada da ideologia mercantil. E, neste momento, eu gostaria até mesmo de ler o livro Perspectivas da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, em que traz uma importante discussão acerca da noção de competências. Diz o seguinte, O conceito de competências, a partir do Decreto 2.208, de 97, até a proposta das diretrizes curriculares nacionais em questão, adquiriu esse sentido de redução para o mercado de trabalho. Nas críticas aos documentos em discussão, há o entendimento de que a escola sempre desenvolveu competências. Porém, quando se coloca a questão do currículo baseado em competências de natureza comportamental, a única formação possível é a do treinamento, o que supõe a seleção de conhecimentos orientada predominantemente para o desempenho funcional. Perde-se, assim, a referência das propriedades características da escola, que são a cultura e o saber científico sistematizado básico, técnico e tecnológico. Ou seja, neste livro, que é muito importante, o organizador, o Eliezer Pacheco, traz essa noção de competências ressignificada, não como algo no sentido de culpar o indivíduo por não ser competente, mas sim, a competência, ela tem uma visão ampla da formação, tanto a formação geral, como a formação cidadã, e essa formação omnilateral, formação integral do indivíduo. Assim, ao opor-se à lógica das competências, assume que a referência para a seleção dos conteúdos do ensino não pode tomar por base a adequação de comportamentos de forma restrita à produção, mas ter em vista a formação ampliada nos diversos campos do conhecimento, ciência, tecnologia, trabalho e cultura. Nesse caso, a preparação para o trabalho não é para a preparação para o emprego. Nesse sentido, a competência não é competente somente o aluno que teve a formação para o emprego, mas uma formação omnilateral em todos os aspectos. Ok? E assim, nós terminamos esta videoaula desejando que os temas aqui abordados sejam de grande valia para a sua formação nessa especialização. Um abraço!